Galera, a novidade é a parceria Biomotoca e Suhai, garantindo a você inscrito um super desconto na contratação do seu seguro. Faça agora sua cotação simples e rápida pelo link na descrição. Garanta o seu desconto com o cupom Biomotoca. Olá Motocas! Aparentemente as grandes não estão com muita pressa de eletrificar a sua frota, mas a Yamaha vai produzir uma nova scooter elétrica, a E01. Observando com mais calma, dá pra ver que ela tem escrito por ali Genesis. De repente o nome da moto seria Genesis E01, quem sabe? Ela seria equivalente à potência de uma moto em 125 cilindradas, então uma moto mais voltada para o meio urbano, mais voltada não, né? Praticamente 100% urbana com essa configuração aí. O visual da moto é bem bonitinho, chama bastante a atenção pelo seu grafismo, deu pra ver por ali freio a disco em ambas as rodas, ABS em ambas as rodas, um visual bem futurista, esquema de pilotagem que lembra um pouquinho a N-Max. No mais, amortecedores e molas na traseira e o anti-spray. O visual do banco aparenta uma toca, né? Parece que a moto está usando uma toquinha, mas na parte visual ficou bem bacana. De acordo com o site Eletrack, a Yamaha já iniciou o procedimento para homologação da moto. A E01 já foi registrada no European Union Intellectual Property Office, o órgão europeu que cuida dessa parte de patentes e direitos autorais. Esse nome E01, ele não é totalmente desconhecido, já que a Yamaha apresentou o modelo em 2019 no Tokyo Motor Show. A moto era apenas um conceito e agora vai para a linha de produção. Uma scooter com potência equivalente a 125 cilindradas e no momento não temos ainda nenhum dado sobre a moto. Autonomia, velocidade, tempo de recarga, nada disso. A boa notícia é apenas que ela irá para a linha de produção. Com os constantes aumentos da gasolina, muita gente vai começar a pensar em motos elétricas, isso aí não é dúvida. Temos ainda poucas opções no mercado brasileiro e os valores ainda não são muito acessíveis, mas o futuro, o futuro será elétrico, meu amiguinho. Vídeo rapidão só para te contar essa novidade, se você curtiu a pequena elétrica da Yamaha, mãozinha para cima, comenta aqui embaixo o que você está achando disso tudo, se as elétricas realmente serão o futuro. Bom, comenta aqui embaixo o que você está achando disso tudo, se você teria uma moto elétrica, se você acha a ideia interessante, teria que ter mais autonomia, teria que ter mais velocidade. As motos precisam evoluir e elas estão evoluindo com certeza. No canal é vídeo todo dia na parte da manhã ou durante o dia quando rola uma novidade, por isso faz a tua inscrição aqui embaixo, porque eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill!